E aí, meu querido, como estamos? Hoje eu queria conversar rapidamente com você aqui no meu canal. Estou fazendo este vídeo extra pra gente conversar sobre o aumento das inscrições inscritos no Enem. Vamos falar sobre tudo isso e o quanto isso pode repercutir ou não na sua prova, né? Então eu já queria de antemão dizer que não é um vídeo sensacionalista, não é um vídeo pra vender nada pra você no final, mais uma vez aqui. É um vídeo aleatório que eu tô fazendo pra gente conversar um pouco, pra você ficar um pouco mais tranquilo em relação a esse processo, né? Então no momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tem o anúncio de que o Enem ultrapassou 5 milhões de inscrições. O que não é a mesma coisa que 5 milhões de inscritos. Porque pra gente ter exatamente os inscritos, precisa ver quantas pessoas ainda vão pagar o boleto, tá? Então já tem mais de 4 milhões de inscritos, o que já é superior ao ano passado. Então a gente deve fechar em um número entre 4 e 5 milhões. Não sei se vai superar os 5 milhões, porque ainda teria um pessoal do Rio Grande do Sul, que ainda deu pra fazer a inscrição essa semana. Foi adiado o processo e tal, mas vai fechar em um número aí médio entre torno de 4 milhões e meio de inscritos no total. Isso é um aumento do número de inscritos? É. Mas eu gostaria que você refletisse sobre o quanto o aumento do número de inscritos reflete numa dificuldade maior pra ser aprovado, né? Qual é a relação que existe entre isso? Existe, parece um medo, entre o número de candidatos inscritos por vaga, como se isso refletisse uma maior dificuldade. Mas entenda, não é porque tem mais candidatos em um concurso que ele é mais difícil. Se a gente pegar concursos pelo Brasil afora, eu conheço concursos que tem um nível de exigência muito mais alto, que tem menos candidatos por vaga, e é muito mais difícil do que outro com centenas, milhares de candidatos por vaga. Então, é o velho, quantidade não é qualidade, né? Ah, porque tem mais inscritos, o Enem ficou mais difícil, meu Deus, eu tô desesperado, professor. Justo no meu Enem me prometeram que ia flopar. Me prometeram que esse ia ser o Enem flopado e agora ele tem mais candidatos. Não, vamos pensar um pouquinho? Seja sincero, caiu em você agora, tá? Se tivesse sido o menor Enem de inscritos dos últimos anos, teve um milhão e meio de inscritos e você quer uma vaga em medicina ampla concorrência, significa que vai ser mais fácil passar? Não, amor, não tem nada a ver. O que interessa é quantos candidatos estão bem preparados e não quantos candidatos têm. O que define uma aprovação é o quanto essas pessoas podem chegar numa nota. Você vai ter o número de vagas lá, vamos supor que hoje tenha no Brasil o quê? Não sei quantas vagas de medicina tem no total, mas chuta aí um valor. Supondo que tenha 5 mil vagas de medicina no Brasil inteiro, contando tudo e tal que tem. O que vai definir a nota de corte? Os 5 mil melhores. Se vai ser 1 milhão, se vai ser 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, que diferença isso faz para determinar os 5 mil melhores? Não tem. Você não tem. Então, reflita sobre isso. Pense. É uma associação direta que a gente faz, mas ela não é necessariamente correta. Não significa que vai ter essa relação. Temos mais inscritos, então ficou. É que você tem aquele negócio, né? Que eu acho que é a ansiedade gritando. Você já viu divertidamente? A ansiedade lá, o molequinho laranja é você. Aumentou os inscritos, meu Deus, eu não vou passar. Não, 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 não. Reflete sobre. Não significa necessariamente nada. Só significa que tem mais pessoas inscritas. Isso que eu nem entrei nos outros pontos, né? Qual é o motivo desse aumento de inscritos? A gente sabe que esse ano, e aí não vou nem entrar no mérito de se tá certo ou tá errado, de esquerda à direita, nada disso. Só vamos aos fatos. Foi feito um esforço de divulgação muito grande do Enem esse ano. O Enem teve vídeo patrocinado em todas as redes sociais. Se inscreva no Enem. Eu nunca tinha visto isso. Teve patrocínio aqui no YouTube, que eu vi. Teve patrocínio no Spotify, no TikTok, no Instagram, no Twitter. Se inscreva no Enem. Tráfego pago, patrocinado. Isso é um investimento pra ter mais alunos inscritos. Foi feito o programa Pé de Meia, que eu não sei se você já ouviu falar. É quase como se fosse uma bolsa, auxílio, um bônus que se dá pros alunos que estão frequentando a escola, alunos de baixa renda. E ele ganha 200 reais adicionais, além do que ele tá ganhando do programa, se ele se inscrever e comparecer no Enem. Ele só precisa ir na prova pra ganhar esses 200 reais. Claro que isso influencia no aumento. Claro que influencia. Pergunto pra você, será que, não tô dizendo que são todos os alunos do programa, mas o aluno que se inscreveu apenas para ganhar os 200 reais, porque ele não estaria interessado no Enem, ele é concorrência pra você? Provavelmente não. Talvez ele nem faça a prova, levando a sério. Então tem uma série de fatores que contribuíram pra isso. Alguns alunos me relataram, então isso não é uma denúncia que eu tenho provas, mas alguns alunos, alguns vários alunos relataram, talvez aqui nos comentários desse vídeo, apareça pessoas dando depoimentos parecidos, de que houve uma pressão gigantesca de escolas falando pra se matricular no Enem esse ano, pra se inscreverem. Alguns alunos foram obrigados a se inscrever. Não sei se foi bem assim, mas houve uma pressão muito grande. Então quer dizer, tem vários fatores que entram nesse ponto, pra você deixar a sociedade atacar e entender que esse Enem vai ser mais difícil por causa disso. Em todos os outros anos de Enem, não há uma correspondência entre número de inscritos e dificuldade pra ser aprovado. Até porque, você que já tá acompanhando há um tempo, tá? Eu vou dar o exemplo da nota de medicina, que é o curso mais difícil, mas isso acontece com quase todos os outros cursos, né? A nota pra entrar em medicina, quem tá acompanhando o Enem nos últimos 5 anos, só aumentou. 2018, 19, 20, 21, 22, 23, a nota necessária pra entrar só aumenta. Talvez uma leve queda ali de um ano pro outro por causa da TRI, mas a tendência é só aumentar. E o número de inscritos do Enem nos últimos anos só diminuiu. Então se você for analisar os dados, na verdade é o contrário. Quanto mais diminuiu o número de inscritos, mais a nota aumentou. Então por que agora você tá atacado com um aumento de inscritos? Se nem isso reflete. Eu acho que é porque você não parou pra pensar sobre isso. Eu acho que é porque no cursinho a gente não tem tempo de parar pra pensar sobre isso. E eu acho que as pessoas não se interessam também tanto por esse assunto, porque você não tem um vídeo falando sobre isso, né? De novo vai a minha crítica. A produção de conteúdo que tá sendo feita aqui nessa rede que me enoja, né? O que que você tem quando saem os inscritos? Aumento do número de inscritos no EREM! Ó, e agora? O que fazer? Aquelas thumbnails alarmantes. Aqueles gritos desesperados. Cuidado, o Enem é difícil. No final assine meu curso. Arrasta pra cima que não tem mais, né? Puta, que coisa chata, mano. O nosso trabalho não é tranquilizar os alunos? E não é nem tranquilizar mentindo pra eles ficarem mais calmos. Não é que eu tô fazendo um vídeo que eu acho que o Enem vai ficar mais difícil, mas eu tô dizendo que é mais fácil pra você ficar mais calmo. Não! É só pra mostrar a irrelevância. Não há uma relação de causa e consequência entre o aumento de inscritos e a dificuldade da prova. Entre o aumento de inscritos e a nota necessária pra passar. Você tá sendo mal influenciado. Vou insistir novamente. Escolha quem você segue. Escolha o tipo de vídeo que você assiste. Porque eu sei que este vídeo não vai ter o alcance de um vídeo alarmista sobre o mesmo tema. Eu sei. Eu tô vendo aqui, você tá vendo aqui embaixo o número de visualizações que tem? Pode ser que ele tenha chegado a um bom número. Mas não é o mesmo número de quem faz alarmismo. Não é. E eu escolhi isso pra mim. Se é pra ter menos visualizações e menos inscritos no canal, dame-se. Não me interessa. Eu vou fazer o que eu acredito que tem que ser feito pra você estabelecer essa relação. Então, eventualmente, eu vou vir aqui em vídeos como esse pra gente conversar sobre isso e você relaxar nesse processo. Não se deixe influenciar pelo número de inscritos. Professor Lauro, tu acredita que este ano o Enem vai ser mais fácil, mais difícil? Não sei. Acho que vai seguir o mesmo processo. Acho que as pessoas... Acho que o maior problema que tu tem que entender é que as pessoas estão se preparando cada vez mais. As pessoas estão entendendo como o Enem funciona cada vez mais. O acesso à informação é cada vez maior. A preparação que se fazia pro Enem há 10 anos atrás e hoje não se compara. A quantidade de informação que você tem sobre como funciona a prova. A quantidade de material gratuito que eu tenho aqui. Eu ainda não consegui resolver todas as questões do Enem aqui no meu canal, mas eu tenho, poxa, as principais questões do Enem 2023 resolvidas, as principais do Enem 2022. Estou agora publicando as principais do Enem 2021. Vou recheando cada vez mais. As pessoas não tinham acesso a essa resolução antes. Agora elas têm. Agora elas estão conseguindo fazer um paralelo em relação a isso. Então, essa maior preparação me assusta muito mais do que um aumento do número de inscritos. Disseram que a prova vai ser não sei o quê. Como isso impacta? Não impacta nada. É um dado irrelevante. Pra qualquer concurso, o número de candidatos por vaga não atribui necessariamente uma maior dificuldade. Esse é o ponto que você tem que entrar. Professor Lauro Mas, medicina é o curso com mais candidatos por vagas, ele é o mais difícil de passar. Mas não é uma relação de causa e consequência. É só uma correlação. Não é por causa disso. Porque no momento que você tem uma causa, significa que, a partir do momento que baixar o número de interessados em medicina, em candidatos por vaga, ela automaticamente fica mais fácil. Mas não fica mesmo. O que define a dificuldade pra entrar é o grau de preparação das pessoas que vão ocupar as vagas. O quanto elas conseguem ter um bom desempenho. E não o número de candidatos que tá concorrendo. Não pense nisso. Não se deixe influenciar por isso. Não há relação entre esse processo. Então, se nos próximos dias agora, quando tá rolando esse vídeo, sair o número oficial de inscritos, aí eu vou deixar na descrição aqui, porque no momento que eu tô gravando não saiu ainda, mas eu deixo na descrição o número oficial de inscritos, tanto faz se for 4,1, 4,2, 4,5, 4,8. Se passar de 5 milhões, pouco importa. Há vários fatores relacionando isso. O que importa é, cada vez mais, você melhorar a sua preparação. E isso envolve, como eu sempre defendo aqui, não cair em vídeo de alarmismo, não cair em thumbnail projetada pra você clicar, porque essas pessoas só tão fazendo isso porque você dá audiência pra isso. Se você não desse audiência pra esse tipo de coisa, ninguém estaria fazendo mais. Só se faz porque dá resultados. E as pessoas preferem ter o resultado do que cuidar da sua preparação pra isso. Então eu vou continuar fazendo o que eu acredito. E quem quiser, continue fazendo o que acredita também. Fechado? É isso? Respirou um pouco mais? Conseguiu ficar tranquilo? Conseguiu deixar de lado esse pensamento? Até pra que você possa voltar os seus estudos de maneira tranquila? Eu vi absurdos essa semana. Eu vi pessoas desistindo do seu sonho porque viram que tem muitos inscritos do Enem e acreditam que a prova vai ser muito difícil por causa disso. Eu digo, não, isso não pode acontecer. Eu preciso fazer um vídeo pra alertar essas pessoas. Então isso agora sim eu vou pedir. Se esse vídeo conseguiu te tranquilizar um pouco, deixa aí nos comentários. Faz aquelas coisas de dar o like. Vamos tentar fazer com que esse tipo de vídeo também cresça pelo YouTube. E não só vídeos tacando terror na galera, dizendo que você tem que começar a estudar agora e comprar o meu curso, porque senão você não vai passar. Ah, as vendas dos meus cursos estão fechadas. Não tenho nada pra te oferecer. Não é pra você comprar curso, meu. Não é pra nada. É só pra você se tranquilizar. Então diz aí nos comentários se você ficou melhor. Curte esse vídeo. Manda pra alguém que tá precisando. Pode ter um amigo teu agora que tá em parafuso com esse tipo de coisa. Sai a notícia, fica todo mundo meio alarmado. Ajuda a crescer esse tipo de informação também que a gente vai ajudar as pessoas a fazerem isso. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Segue firme nos teus estudos aí que vai dar tudo certo.